Você entrou em contradição. Porque seu quadro contradiga-se. Eu vou lhe fazer perguntas. E se você ouvir essa campainha, você tem que mudar de opinião. Ok. Sempre achei isso muito difícil. Você voltaria pra Globo? Eita, polêmica. Ela vai falar a verdade? Não sei. Voltaria pra Globo, Xuxa? A campainha tá aqui. Faz seu nome. Eita! Você, por exemplo, assumiria o horário do Faustão? Cara, eu tenho muito respeito pelo Fausto. Fausto é um amigo querido. Mas algumas vezes a gente já não se desentendeu um pouco. Você se dava bem com o Rafa Kalimann? Me dava super bem. Eu achava ela super bagunceira. Insuportável. Não suportava aquela garota. Até porque ela tentava manter a organização da casa juntamente comigo. Você iria para outra emissora? Eu iria para outra emissora. Claro, eu sou profissional, eu tô no mercado, né? Embora eu goste bastante da Globo, mas... Eu vou deixar pra ir. Se você iria, vai que o SBT chega aqui e te põe no lugar do Chaves, tá maravilhoso. Tu não vai tocar a campainha? Não, porque eu gostei da sua resposta. Eu gostei dessa coisa aqui de que você iria para outra emissora. Mas por que você gostou dessa resposta? Porque eu acho bom mostrar que não tem essa. Se chegar agora um Silvio Santos e te oferecer, entrar no lugar dele mesmo... Mas oi? É, pois é. Ô, Tatá. Voltar para a Globo, eu acho que é uma coisa assim que, primeiro, a televisão mudou muito, né, Tatá, para eu pensar em voltar para... Ai, Tatá! Vai, Xuxa, vou esperar o tempo que for. Ai, Tatá, voltar para a Globo eu não sei porque eu acho que eu sei que tem muitos jornalistas que querem, muita gente já me colocou aqui, muita gente está pensando que eu estou aqui, aliás, eu estou aqui hoje, mas acontece, Tatá... Acontece que eu tenho um contrato para cumprir na outra emissora, mas a Globo é... Pois é, 29 anos dentro da Globo, eu não sei, eu teria que pensar muito, mas... Um dinheirão, voltaria? Já está pela quinta vez passando um negócio, só nesse segundo. Eu fico desesperada, gente, fico desesperada. Eu tenho... Isso não é doida não, sabe o que é isso? Responsabilidade, Carlinhos. Porra! Mas é uma responsabilidade doida. Você seria, novamente, amigo de Whindersson Nunes? Sim, não tem problema nenhum, mas aí depende, porque a gente tem personalidades diferentes e talvez não pode... Mas sim, claro, eu amo de pessoa e a gente não se dava bem, mas pode se dar. Eu não sei mais como é que está a vida dele depois desse casamento, mas eu gosto, eu não gostava dele, amo, não, não amo, não. A gente teve todo esse problema, a gente brigou, mas eu desejo sucesso, eu odeio, não quero mais, não consigo mais ser amigo. Maravilhoso. Felipe Neto, hein? Gosto muito das pizzas na casa dele, já foi uma coisa meio desenteria. Uma vez eu comi uma de calabresa que não me caiu muito bem. Maravilhoso. E você torce mesmo para os seus candidatos vencerem as provas? Muito, porque eu me envolvo com a história e eu quero que ele vença, mas também fica aquela vontadezinha, ah, se perder vai ser bom para a audiência, não sei se vai ser muito legal e tal. Mas, no final das contas, com aquele envolvimento todo, você quer que o cara saia dali com uma grana boa e possa... Mas, ao mesmo tempo, vai tirar dinheiro do nosso orçamento. Cada prêmio que você paga é dinheiro a menos que você tem no programa. Maravilhoso. Xuxa ou Angélica? Tem alguma apresentadora que você considere melhor do que você? Várias? Eu disse várias, né? Não, não acho, não. Eu acho que eu sou melhor, né, gente? É verdade, é verdade. O que vocês acham? Aí, a plateia acha que é. Não é isso? Ah, falsa modéstia, né? Por que eu fico feia esse papel, né? Que não tem um monte de melhor que eu. Você tem alguma crítica ao Big Brother? Tenho. Construtiva, na verdade, né? Porque tira o meu marido da minha casa durante três meses, que, aliás, é ótimo também, né? Porque ninguém aguenta, é como se fosse uma quarentena todo ano. Mas ela só tentava. Por quê? Porque tava todo mundo filmando aquela porcaria. Se não fosse aquilo, eu tenho certeza que ela faria também. Porque dá pra ver na cara dela que ela não faz nada em casa. Imagina. Ela não faz nada em casa quando tá cansada. Mas, provavelmente, ela tá sempre cansada. Mas, é, dá pra entender. Porque hoje, a mulher moderna, não pode... Ah, tá, tá. Tô de sacanagem, abala meia hora. Fui apenas babaca. Angélica, gata, maravilhosa, incrível. Gostosa, incrível. Gosto de dormir e de acordar com ela. Gosto de ser casado com ela. Gosto de dividir minha vida com ela. Gosto de deixar ela mandar em mim no que ela quiser. Pode tocar essa porra enquanto você quiser, que eu não vou mudar de opinião, não. Chupa, Xuxa! Mas eu amo a Xuxa, minha irmã querida, que eu amo muito. Quer dizer, o dinheiro é diferente pra mim. O meu 100 reais é coisa pra caralho. Mas, assim, pra você, um bilhãozão, pá, tum, na tua mão. Sem nota. Tum. Metade moeda, metade nota. Tum. Pra você, limpo. Você pode viajar, compra calça. Então, eu penso em me aposentar, Tata. Mas acontece que eu acho que o público não vai gostar de falar isso, né, gente? Mas eu penso em me aposentar, então acho que não é dinheiro por dinheiro nenhum, né? Ok. Mas, como eu amo demais o Boninho, eu sinto muita saudade. Mas tem aquele momento que a gente quer falar assim, não, não. Agora não. Querido, vai lá fazer aquele pratinho delicioso que você sempre faz pra mim. E ele é tão bom, tão bom, que ele guarda pro dia seguinte. E estragou. Maravilhosa. Luísa Sonza. Levanta, Toswani. Toswani. É só uma coisa mais babaca que eu faço mesmo desde muito tempo. Tá bom, Tata. Por algum dinheiro, quem sabe. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Ah, eu consegui tirar isso.